E aí garotinha e garotinha, beleza? Hoje eu vou dar um recado muito legal pra você que se sente aí, não se sente confiante, pra você que ainda tem um pouquinho de dificuldade em expressar o seu inglês, que você demorou aí anos e anos pra aprender e não consegue se comunicar com facilidade. Hoje eu vou falar sobre o meu projeto que teve início em fevereiro e foi um sucesso, onde eu consegui ajudar sete alunos a destravar o inglês de maneira rápida, de maneira eficaz. Eu estou falando do projeto Blind Runner Unleash Your English in 21 Days. Um projeto onde eu passo 21 dias passando atividades, conteúdos e tarefas pra vocês fazerem todos os dias e eu pessoalmente te dou o feedback durante todo esse tempo pra que você ao final dos 21 dias se sinta livre e se sinta confiante para colocar pra fora aquilo que você aprendeu. Não é um projeto pra qualquer aluno, é um projeto que você precisa estar realmente focado, é um projeto que você precisa realmente saber que durante 21 dias você terá 21 tarefas a ser completadas. Além também de três aulas ao vivo comigo durante essas três semanas, onde eu vou passar pra vocês e também muito mais dicas, muito mais técnicas, muito mais conteúdo pra que você consiga potencializar ainda mais aquilo que eu vou passando pra vocês durante a semana. Esse projeto, como eu disse, é um projeto exclusivo onde eu busco apenas cinco alunos. Serão apenas cinco alunos onde eu consigo realmente dar a atenção devida pra cada aluno. Então se você já tem uma noção de inglês, se você já está ali entre o intermediário avançado e ainda não se sente confiante, este é o projeto pra você. Aproveite essa oportunidade de fazer comigo um projeto muito bonito. Eu expliquei pra vocês, eu vou explicar pra vocês aqui como é que funcionou, como é que saiu esse nome Blind Runner. Vocês já viram na Parasolimp... Você já viu na Parasolimpíadas aqueles corredores deficientes visuais? Aquilo é um Blind Runner, que é o corredor cego. Então do lado desse corredor tem sempre alguém segurando na mão dele. E pra que ele está ali? Pra que ele consiga chegar na linha de chegada sem tropeçar, guiando pelo caminho correto. E é isso que eu vou fazer durante 21 dias com você. Eu vou segurar na sua mão e todos os dias eu vou te entregar conteúdos, atividades e também tarefas que serão feitas por você ao longo desses 21 dias. E eu vou passar pra você o feedback pessoalmente no seu celular. Pra que isso? Pra que eu consiga encurtar essa distância entre eu e você e consiga realmente te ajudar e ao longo desses 21 dias você ter aí Unleashed, você ter libertado o inglês que está dentro de você. Beleza garotinho? Como eu disse pra vocês, é um projeto diferente. É um projeto que você precisa estar realmente engajado nesse projeto. Você precisa estar comprometido porque são 21 dias de atividade fora as três aulas ao vivo comigo ao longo dessas três semanas. São cinco vagas. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, entre em contato comigo aqui mesmo no Instagram ou então se você estiver vendo no YouTube. Entre em contato comigo aqui embaixo nos comentários ou então manda uma mensagem pra mim. Meu, tem como você entrar em contato comigo, aí eu consigo te explicar melhor sobre o projeto. Beleza garotinho? Beleza garotinha? Espero que você seja o meu novo Blind Runner. Fui! 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 Obrigado.